Fiquei muito triste Hoje é um lugar feio, triste e abandonado Muito comovido, minha infância eu lembrei E muito chorei, ali sentado Duvido que alguém nunca chorou Ao chegar no lugar que se criou É encontrar tudo modificado Onde era o galpão, só está o sinal É um vassourão no lugar da porta Só o pé de palmitre está lá no campestre Como quem disseste, ninguém se importa Senti no meu peito um grande apelo Não vi os pés de enxerto que ficou na horta Não vi os paraíso, ar vi grande sombreira Só o que enxerguei foi o pé de figueira Que ficou mais verde, eu me ver de volta É muita emoção para um homem sensível Momentos incrível que a vida reserva Lá na pitangueira onde nós brincava Ainda estava a casinha entre as ervas Dois tijolos grandes, preto de fumaça Quem por ali passa, curioso observa E a velha cacimba lembrança me trouxe Água cristalina, fresquinha e doce Parece mentira que ainda conserva Uma saudade imensa, meu peito inunda Lá na sanga funda, me trouxe lembrança Togalho torto da tarumã Com os irmãos e irmã brincando De balança, ali minha mãe Lavava a roupa, lençol de estopa As fraldadas crianças Parece que eu enxergo meu pai bombachudo Lavando os miúdos em dia de matança Eu ficava na volta, incomodando o velho Fui fazendo a volta onde era o cercado Encontrei fuçado, bemulita e tatu Lembrei das caçada e dos meus companheiros Dos cachorros, lebreiro, lobiú e tiaraju Muito tristonho, olhei na capoeira No pé de fruteira, não vi o jacu Sou zocalito, pro acalus ainda existe Que em bala triste o canto dos anu Depois vim embora pelo corredor Chorando com a dor E olhando pra trás até da mangueira Só resta o destroço e o campo que era nosso Hoje não é mais Só resta guardar Na minha lembrança O porte de criança Meus irmãos e meus pais Até mesmo eu não sou mais o que eu era Querida tapera, não te esqueço jamais Que saudade da tapera Eu não sou mais o que eu era Eu não sou mais o que eu era Tchau, tchau Tchau, tchau